É uma característica da nossa escola também, o trabalho individualizado, o trabalho personalizado. Tanto que as nossas escolas não são grandes, nós não temos muitos alunos por escola. Primeiro porque selecionamos muito o público que entra e depois porque o trabalho tem que ser individualizado. Nossas escolas, em geral, não passam de 300 alunos. E esse é um número razoável. Embora tenhamos escolas com mais do que isso, mas 300 alunos é um número razoável. Um número que permite a cada instrutor da equipe conhecer os alunos, conhecer cada aluno pelo seu nome, pelo seu histórico, pela sua problemática, por que ele está praticando, o que ele quer, e acompanhar essa evolução que você mencionou. Se não fosse assim, não dava. Com 3 mil alunos não dá para fazer isso.